Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma gameplay sensacional neste bom apete aqui do canal de Omatrix Super bom apete 2024, galera, tá aqui pra vocês uma gameplay a respeito da Copa do Brasil, família Semifinal, teve jogo, já passou, galera, mas eu tô trazendo vídeo pra vocês Semifinal, Grêmio vs Flamengo, cara, isso mesmo Primeiro jogo, galera, já passou também, o último jogo já passou, Flamengo já classificou Mas é aquela coisa, galera, não pode deixar de trazer vídeo pra vocês aqui Tá aí na tela pra vocês, primeira partida que eu vou jogar com o Grêmio Na próxima eu jogo com o Flamengo de mandante, sem cena de entrada, nível máximo 6 estrelas Demais configurações que eu jogo aqui, tem pênalti sim ativado, tá, galera? Partida 5 minutos, não tiverá um limpo, Cup No, galera, isso mesmo 7 a vermelho, nível máximo, Copa aqui, galera, é a bola que a gente vai jogar Bora dar início, então, à formação, cara, tem Luiz Edson Soares no Grêmio aqui, cara, sensacional Bora dar início à partida direto, galera, pois eu estou jogando aqui no ADS2 Um emulador de PS2 para celular, formação não vai alterar, galera, só altera o segundo tempo se necessário Vambora pra partida Vai dar início aqui, família Só vou mudar os pontinhos aqui embaixo, porque como eu estava falando Eu jogo aqui, galera, no ADS2, que é um emulador de IPS2 para celular E é um emulador muito bom, galera, dá pra trazer vídeos aqui pra vocês E uma qualidade de imagem muito boa, tá? Lembrando, família, que pode haver algum momento um lag, um travamento, assim É porque é natural do próprio emulador, tá, galera? Eu estou jogando aqui no Poco X3 Pro Ó o impedimento aí do Gabigol, família Vai comentando à vontade, se inscrevendo no canal se vocês forem novos Se inscreva mesmo, tá, galera? Quando eu falo se inscreva, é pra vocês se inscreverem E deixa o like também, que vai ajudar a dar engajamento nesse vídeo aqui, galera Pensei a gente nas redes sociais aí, grupo do Telegram Temos também o Instagram aí, galera, meu pessoal aí Lá tem fotinho, tem tudo mais, galera Informações do canal também, tá? É agora, bitelo, galera Boa, meu jogador É agora, vou fazer um golaço Vou fazer um golaço Que isso, hein, galera? Que golaço, velho Cara, o goleirão ficou na saudade aqui, cara Que golaço, meu Não é por nada, não Eu não sou um grande jogador de bom apete, não, galera A gente faz umas cagadas às vezes Tá aí Que belo gol, hein, galera Essa que é a verdade, ó Se liga só Ó o goleirão, vem goleirão R2 aqui Não, acho que eu não pressionei R2, não, galera Vou só na analogia, só Não, pressionei R2, não Pessoa R2 e pegava Que jogadaço, hein, família Se liga só que golaço Tá na tela pra vocês, ó Tá puxadinha O goleirão ficou na saudade Esquece Igual aberto Um tapinha de qualidade Ah, vou rever esse gol aqui, cara Não tem condição, né Gostei, senão, velho Com mais tri pra vocês Tá aí na tela, família, ó Na pressa, na correria Vem goleirão Passou, já era pra um bom gol Esquece, família Esquece Segue a gente nas redes sociais Como eu estava falando Deixa o like, comenta Compartilha o vídeo Compartilha o vídeo Com seu amigo Que joga Darmo PS2 E olha A qualidade da imagem Não, galera Mas olha o desempenho Do Poco X6 Pro E comente com ele Cara, você tem um Poco X3? Não tem? Aí pra você o desempenho, cara Claro que tem uma configuraçãozinha Feita aqui, né, galera Se vocês quiserem Se vocês quiserem que eu faça vídeo Luizito Soares Ah, Luizito Ah, qual foi, cara? Aonde na vida real, galera? Com o Luizito Soares Ele ia cabecear essa bola Meu irmão É ver um carro agora, galera Com o som estrondando aqui Peço desculpas a vocês Não tenho o que fazer, galera Que tela Galera Tá no movimento bom aqui o carro Viu, ó Não sei se dá pra ouvir no vídeo Com certeza dá Peço desculpas aí, família Não tenho o que fazer, galera Moro numa casa aqui Diferente da que eu estava, né Não tem mais o meu estúdio de gravações Tem as placas aqui acústicas Mas Não dá pra isolar totalmente, não, galera Aí o carro passou lotado aqui, velho O somzão No talo aqui Estava falando assim, galera Aonde com o Luizito Soares Ele vai Cabecear uma bola daquela, galera Ele ia mandar logo um voleio Alguma coisa assim, velho Luizito Soares e Davi Luiz, hein, galera Quem lembra aí Um tal jogo aí Contra o Paris Saint-Germain Barcelona Essa não ficou na saudade Ficou nada, velho Essa não, cara É louco Olha o Pedro É o Pedro Arrascaeta É o Arrascaeta, né, galera Cartãozinho Ele é pra nós aqui, ó O Luizão vem sorrindo, né, velho O Carvalho, galera Carvalho? Sei lá, hein, galera Esse nome é meio estranho demais Eu não vou ficar pronunciando, não, família João Pedro Boa Bora Nossa, hein Qual foi, Juizão? Comprou, hein, Juiz? Foi comprado, no caso Recupera Boa pra fora Luizito Soares, galera É agora, Flamengo Não, não é agora, não Vacilei aqui, galera Vira o primeiro tempo Bora pro segundo, hein, galera Tentar ampliar esse placar aqui Lembrando que na vida real, galera No primeiro jogo, cara Flamengo é de 2x0 Sem dó mesmo Do Grêmio, hein, galera No segundo jogo também 1x0, né, galera Então, assim Flamengo já tá na final, Flamengo Eu já sei disso Mas tem que trazer vídeo pra vocês Não pode esquecer Bora, recupera Opa Sai de nada Sai de nada Passou reto Ixi, velho Se o jogador fosse esperto Se fosse o Soares, galera Ele fazia isso Ih, cara Ó Liga só Arrascaíta agora, galera Entregou aqui Eu faço gol no contra-ataque Tô falando pra vocês Tô falando pra vocês, galera Nossa, cara Se o cara sai livre aqui Vai pressionar esse R2 aqui, galera Vou encher essa barrinha Cabeça, então Pancada Na trave, velho No pé da trave, cara Vila Santos Liga só, primeiro Que pancada, meu irmão Ó Ia ser um belo goi, galera Se entra, velho Na trave, no gol Você tá louco Agora, pode comentar também Cara, fala menos Você fala demais Pode comentar, galera Eu sei disso Perdido o Soares, velho Uma moto Passou que nem louco Aqui agora, velho Vira Boa Aê, meu jogador Boa Perdido Se não, ó Esse Grêmio é muito bom, hein, velho Você é louco, cara De verdade Esse ataque do Grêmio aqui É sensacional, galera A pessoa do Flamengo Não para de cantar Pra fora, pra fora, pra fora E Arrascaeta Arrascaeta que fez o gol de pênalti, né, galera Contra o Grêmio Na volta das semifinais Não, cara Tá nasciando muito Opa Ah, Vila Sante Qual foi, cara? Boa Faltinha É, juizão Não dá falta, galera Esqueceu a pita em casa Ah, cara Qual foi Vila Sante Novamente o Vila Sante Olha o perigo chegando É que A máquina, vocês sabem como é que é, galera Eles procuram o jogador E fazem o gol ainda, cara Como é que pode, cara? Dá o gol Tá aí na tela Olha, galera A máquina é foda, velho Não tem jeito Se liga só Que cavada, hein, velho Eita, louco Arrascaeta Ó Olha o cabelo Terreno esquerdo, né, galera Qual foi, grano? Qual foi? Que entregaram foi essa? Não, não sei Ganhar aqui, galera Ganhar aqui Pelo menos pênalti Soares Soares Fala o gol, Soares Pra fora, cara Como foi? Como é que perdeu um gol Deixo com o Luizinho Soares Liga só Ué, dá uma bugada aí Meia louca, galera Mas 100% finalizado Segundo a placa de publicidade É agora Não, Luizinho Qual foi, cara? Vai pro pênalti, velho Vai pro pênalti Só se eu fizer o gol aqui agora Não, meu jogador Pra fora Não, não, cara Pera aí Vai pro pênalti agora Não tem jeito, cara Ah, velho Deixei os caras empatar mesmo Agora já era Pênalti é foda, galera Você sabe que eu não sou um bom Batudo de pênaltis É, mas esse aqui eu fiz Luiz Soares Gabigol Cruzado no alto Certeja, galera É Cruzado não foi, não Mas foi no alto, galera Vou apelar Você tem medo do gol, galera Beleza Vocês sabem que a máquina Traz feira demais Pedro Cruzado no alto É, não foi cruzado no alto Foi no outro canto Dessa vez, galera E agora, família Cristaldo Rasterinha no canto direito Boa Melhor que chutar no meio do gol Se chutar no meio do gol Esquece É vergonha Não, é vergonha Cruzado no alto Certeza Ih, grande Qual foi? Vina Boa, meu jogador Igualzinho É vergonha De as caetas No meio do gol Que nem ele fez Na Copa do Brasil Aonde Aonde, né, galera De qualquer forma Carvalho É Carvalho Não é cavalo, mesmo Não é cavalo, galera Não é carvalho Não é cavalo Agora é o Gerson, cara Tá foda, né, agora Agora é fudeu do mês Agora é Já era Fudeu do mês Ô, do Flamengo É, família Perdemos, cara O vídeo tava sensacional Aí Fazer o quê? Não tem jeito Perdemos, família Deixa o like, comenta Se inscreva aqui no canal Todos os vídeos novos Lembrando, vou trazer, galera Jogando com o Flamengo Então acompanha aí Se inscreva aqui Pra você não perder A compartilha esse vídeo Pra galera aí Zoar um pouquinho O Grêmio também Pode zoar à vontade Nos comentários Beleza? Comenta bastante aí Se inscreva no canal Pra vocês forem novos Deixa o like Assiste esse vídeo Da tela final E também dos cards Recomendados no YouTube Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo